Volta com mais um, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje temos aqui o Ultimea Magic 420 Pro, um projetor que está porreirinho, vou partilhar já contigo aqui algumas situações, de uma marca que nós temos vindo a versão de bares projetores, vou deixar alguns links por aqui, e vou deixar lá em baixo o link que tu já sabes para a forprint.pt, quando precisaste de tinteiros, então, forprint consumíveis aparecem espetaculares, com uma qualidade muito boa, e claro, como sempre, entrega entre 24 a 48 horas em tua casa, sem sentidos nenhumas, e o suporte da forprint.pt. Aqui o Ultimea Magic 420 Pro, tem um design engraçado, tem esta imitação de pele, que não é pele, é um plástico rígido, mas com esta textura que está interessante. Depois, tens aqui na parte de trás as ligações todas, tens HDMI, tens VGA, USB, SD, AV e áudio. Na parte de baixo, temos aqui uma quarta de rosca, que podemos incluir este acessóriozinho, que é para levantar o pé, por acaso acho que não está muito elegante, mas ok, foi o sistema que eles arranjaram, vem com um quarto de rosca, o que significa que nós podemos colocar aqui qualquer mount para um tripé. Falando em tripé, ele tem quatro pés de borracha, para colocar assim em qualquer superfície. Se nós removermos os pés de borracha, que é o normal, mas já alguns projetores não têm, temos ali mais um quarto de rosca em cada pé, para colocar em suportes de teto e parede. Temos aqui ainda, na parte de cima, os botões táteis, para conseguirmos mexer no menu, e temos também aqui na parte junto, à lente, o keystone, e temos também aqui o anel de focagem. Portanto, basicamente, a nível de design, está por rarinho, está leve, está impecável. O menu em si é um menu muito básico, muito simples. Para aqueles que gostam de menus simples, é isto. Para aqueles que gostam de uma coisinha mais apetechada, não é nada disto. Tem a opção de, como eu estava a dizer, botões táteis, para podermos utilizar ali o menu do projetor. Ou então, podemos utilizar este comando à distância que está aqui, que vem incluído. E, para além daquela seleção que temos do tipo de multimédia, que eu nunca utilizo em projetor nenhum. Normalmente é HDMI ou VGA, seja aquilo que for, e está. Mas pronto, tem essas opções. E, para além disso, tem também as opções de settings, ou seja, os ajustes de vídeo, de áudio do projetor e do sistema. Coisinhas muito básicas, é aquilo que é o normal para funcionar e aquilo que normalmente a gente encontra neste tipo de projetor. Depois, a nível de ligações. Ele consegue-se ligar aos dispositivos da nossa rede através de três tipos de ligação. Consegue-se ligar à nossa rede Wi-Fi, que é essa que eu sugiro e é preferível, porque assim que nós estamos ligados a uma rede Wi-Fi, qualquer dispositivo, seja um portátil, seja um telemóvel, seja aquilo que for, que esteja ligado na mesma rede, então pode transmitir conteúdo para este projetor. Portanto, esta é a preferencial, é aquela que se deve utilizar. No entanto, ele tem também uma rede própria. Se estivermos num sítio deslocado, imagina que vais para um sítio qualquer, levas uma bateria, levas não sei o quê e tens isto, ok, podes ligar diretamente a um sinal Wi-Fi que ele próprio transmite e consegues também fazer essa transmissão direta sem ter nenhuma rede Wi-Fi ao pé. Eu fiz esse teste, funciona impecável. É claro, depois tens de utilizar o 4G para ir buscar conteúdo, caso seja isso, ou então conteúdo que tenhas offline. Depois, tem ainda uma outra ligação, que não é muito comum, que é através de Bluetooth. Tu consegues ligar diretamente e isto é particularmente útil se tu quiseres transmitir áudio, por exemplo, de um telefone, para o projetor, caso o projetor esteja ligado a um sistema de som mais decente do que aquilo que ele tem. A nível de imagem, ele faz 720p nativo, no entanto faz um pass-through de 1080. Portanto, qualquer dispositivo que esteja ligado a 1080, ele vai capturar. E fiz também um teste ali só para ter a certeza, que é YouTube 4K, por exemplo, ok, ele depois passa pela box a 1080 e transmite para aqui a 1080, mas a resolução nativa são 720, que é uma qualidade que está por rarinha para aquilo que ele entrega. A nível de luminosidade, ele tem 8000 lumens, com contraste de 9000 para 1. Dá-nos uma imagem nítida, até às 150 polegadas, sensivelmente, com vários testes que eu fiz de níveis de intensidade de luz, que eu faço ali sempre com 4 tipos de intensidade. Tenho uma assim muito soft, muito luz que fusca, que é isso que eu aconselho neste tipo de projetor. E depois tenho um segundo nível, um terceiro e um quarto, que estoura completamente a imagem que eu tenho aqui da minha Sony. No entanto, é aí que eu coloco o iPhone só para vos mostrar, que a Sony, como tem ali uns settings assim manuais e um bocado abusados, estoura com a imagem, mas o iPhone consegue capturar um bocadinho daquilo que eu consigo ver com os meus próprios olhos. A imagem não desaparece completamente e consigo mostrar aí as lâmpadas que eu uso. São lâmpadas muito abusadas, não há nenhuma sala de estar que eu conheça, ou, sei lá, nenhum cantinho assim de cinema que tenha luzes como estas, porque são luzes que eu utilizo para gravação. Eu aqui nestes 40 metros quadrados tenho 30 mil lúmenos, além do outro lado eu não sei quantos tenho, talvez metade, 15 mil, 20 mil, por aí. Portanto, é um exagero. É só para ter já essa noção de que ele aguenta-se, mas chega uma altura que não. O meu conselho vai sempre no sentido de qualquer projetor nesta gama e com este tipo de tecnologia, a melhor imagem que a gente vai conseguir é num ambiente assim luz que fusca ou num ambiente mesmo escuro. E aí sim traz a grande vantagem de ter um projetor em vez de uma televisão. A nível de preço, é claro, a televisão normalmente entrega sempre mais qualidade para o tamanho que ela tem, mas aqui, por exemplo, 150 polegadas ao preço que nós temos. Se tivermos assim um ambiente escuro, pá, é uma pechicha e tu consegues ter uma salinha de cinema muito louca. Quer seja com este ou com outras opções, nós já temos vindo a ver aqui. Som. O som é integrado, como eu te disse há pouco, e tem umas colunas de 5 watts, portanto é fraquinho, não estejas à espera de grande coisa. E aquilo que é o surgir, tanto neste como em todos os outros, é um sistema de áudio, como deve ser. Isto dá para desenrascar e já consegues ver um filme, mas não é a mesma cena que tenhas uma soundbar ou umas colunas, como deve ser, em que tu consegues projetar. E falando em som, eles tiveram aqui uma atenção muito louca, que é este dispositivo, que é um 2 em 1, é um transmissor de áudio através de Bluetooth, e basicamente o que ele consegue fazer é transmitir áudio daqui para outro dispositivo ou de outro dispositivo para aqui, que eu até acho que é desnecessário porque ele já tem essa função integrada. Queria também dizer que isto tu consegues comprar em qualquer sítio, mas eu acho que o toque está fixo do lado deles, entregar isto ao cliente, porque há pessoas que não sabem sequer que isto existe. Basicamente tu podes ligar isto aqui na parte de trás e transmitir áudio para um dispositivo, ou então ligar isto no dispositivo e ligar através de Bluetooth, e assim transmitir o áudio para lá. Portanto, está top, está porreirinho, é uma coisinha barata, tu vais à procura e consegues encontrar. Eu acho que é um mimo que eles fizeram bem integrado neste projetor. O tamanho de imagem, eu consegui, para além de projetar aqui na minha parede, as 150 polegadas, fiz também um teste que para mim é mais interessante, na minha tela de parede, em que a 3 metros de distância, que é mais ou menos onde eu tenho o meu de teto, faz 120 polegadas. Portanto, ele está dentro do standard normal dos projetores, 3 metros de 120 polegadas, depois puxas para o 5 e ele vai a 150. E aqui já difere, há projetores que conseguem mais, há projetores que conseguem menos, mas aqui esta regra dos 3 metros de 120 bateu certo com aquilo que eu tenho ali e bate certo com a maioria deles standard. Traz esta tralha toda que está aqui, a maior parte dela eu já falei, comando, cabos, manual, não sei o quê, Bluetooth, e basicamente é isso. Portanto, a nível de conclusão, é um projetor que para o preço que ele está, ele entrega uma qualidade de imagem porreirinho, ok, é 720, já vimos aqui 1080, mas a verdade é que tu colocas tudo escurinho e olhas para um filme a 1080, se é projetado a 720, epá, e é ok, não é por aí, até pode ser um bocado da minha falta de vista, mas impecável. Para o preço que ele custa não tem problema nenhum, é recomendar para quem queira estas características que nós acabamos de ver aqui. Dito isto, um grande tamo-nos a partir, espero que estejas a curtir, independentemente daquilo que estás a fazer. Se o vídeo foi o teu, dá-me forma, não te esqueças de deixar aquele tamo-nos-a-palgo-gras-por-aí, que é muito agradecido aqui deste lado. Hoje tivemos então aqui o Ultimea Magic 420 Pro, meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Tchau, tchau.